Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, eu quero neste momento lhe convidar para o nosso momento com Deus, nosso momento de oração, nosso encontro com os céus e eu sei que o Senhor abre as comportas para nós, é, as comportas dos céus. Eu creio que o Senhor inclina os ouvidos para a tua oração, porque Deus é bom, Ele é misericordioso e amoroso. Glória a Jesus, eu quero neste momento trazer uma palavra da parte de Deus para mim e para a tua vida. Veio para ouvir a voz do Senhor, veio para receber de Deus. Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. Queridos, olha só, a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em Êxodo capítulo de número 5, versículo de número 4. Êxodo 5, 4, assim diz a palavra do papai. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. Aqui você vai entender que a palavra está nos falando a respeito do dia em que Moisés e Arão se colocou diante de Faraó, com uma mensagem de Deus para libertar o povo de Israel. E sabe o que é interessante? O rei do Egito vai olhar para Moisés e Arão e vai dizer uma coisa. Por que cessaria eles a sua obra? Por quê? Volte para os seus pesos, para as suas tarefas, para as suas atividades e não me importune. Era isso que ele estava falando. Era isso que ele estava dizendo. Ele não queria liberar o povo para que o povo não cessasse o seu trabalho. Agora deixa eu te falar uma coisa. O Egito não queria liberar a Israel. Não é porque ele gostava do povo. Não é porque ele queria o povo perto. É porque aquele povo dava lucro para a sua terra. Deixa eu te dizer algo aqui. Talvez o inferno não quer largar o que é teu. Talvez o inimigo não quer largar estas vidas. Não é desse jeito? Mas não é porque gosta deles, não. Não é porque quer eles por perto, não. Sabe por que não quer liberar? Porque está dando lucro para ele. Talvez as obras das mãos estão dando lucro para aquela terra. Está dando lucro para o adversário. Está dando lucro para o inferno. Mas deixa eu profetizar sobre você e sobre a tua família. Esse tempo de lucro para o inimigo vai acabar. Porque vai haver libertação. E estas obras não serão mais feitas. E o Senhor vai ser glorificado através desta vida. Talvez as obras destas mãos hoje é instrumento para o inferno. Amanhã vai ser instrumento na mão de Deus. Profetiza sobre o que é teu em nome de Jesus. Você crê, declara. É para mim esta palavra. É para mim esta palavra, Senhor. É para mim esta palavra. Deus está falando para pessoas aqui. Ei, o inferno vai ter que largar o que é teu. Porque Deus não vai mais deixar. Esta vida dá lucro para o inimigo. Não. O Senhor vai entrar com libertação em nome de Jesus. E o que hoje está servindo de instrumento na mão do maligno. Amanhã vai ser um grande instrumento na face da terra. Mas de Deus. Você está entendendo? Você está recebendo esta palavra profética? Foi Deus que trouxe aqui para você ouvir isso. O inimigo está atracado, agarrado, com as garras fincadas naquilo que é teu. Não quer largar porque dá lucro para ele. Essas obras aí, essas atitudes, essas palavras, tudo isso aí que é feito dá lucro para ele. Ele não quer largar, mas ele vai ter que largar porque Deus tem promessa. E vai cumprir as promessas nesta vida e vai começar com a libertação. Profetizo libertação na tua casa. Profetizo libertação sobre os teus. Profetizo libertação na tua família. Se você crê, toma posse, recebe e entende que essa palavra é para você e para os teus, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Eu quero orar justamente com você. Deixa o teu pedido aí, ó. Deixa a tua petição. Como eu sempre peço, deixa curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Faz isso, tá bom? Para que outras vidas venham a ser abençoadas, como você está sendo. Vamos orar em nome de Jesus? Ora daí que eu oro daqui. Juntos nós obtemos vitória. Vitória, oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer, enaltecer teu santo nome. Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas todas as muitas misericórdias, teu amor, teu cuidado, teu agir. Senhor, eu creio que o inimigo vai ter que largar o que é nosso. Tá dando lucro para o inferno hoje. Mas, Deus, o Senhor vai libertar. E o que é instrumento na mão do adversário vai ser instrumento nas tuas mãos. Profetizamos libertação, salvação para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance a vida que verdadeiramente necessita do cumprimento dela. Meu Deus, ser conosco, assim nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, se você ora comigo, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Que Papai Céu seja contigo em tudo. Beijo grande no coração, te amo em Cristo. Jesus fica na paz de Cristo. Amém?